Há 40 anos era fundada a Associação Mato Grossense dos Municípios, a AMM, e para celebrar o 4 de maio histórico para o movimento municipalista estadual, uma solenidade foi realizada na sede da entidade. 50 personalidades e autoridades que contribuíram para esta história foram homenageadas, entre elas o ouvidor-geral do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Antônio Joaquim, que recebeu a medalha da Ordem do Mérito Municipalista. É muito importante essa parceria que a AMM faz, principalmente conosco, com o Tribunal de Contas, no que se refere às discussões sobre gestão pública. A AMM representa o gestor municipal, os prefeitos, e isso tem nos ajudado muito a facilitar a nossa comunicação, o resultado dos nossos cursos de formação, de capacitação, de orientação como um todo para todos os gestores. Então, é realmente uma instituição muito importante para você melhorar a qualidade da gestão pública do Estado. Hoje nós vivemos o melhor momento, porque nós temos hoje grandes parceiros, e o Tribunal de Contas é um dos melhores parceiros, um dos maiores, um dos mais importantes parceiros, porque nós estamos, o Tribunal de Contas hoje, junto com a AMM, está capacitando, está treinando, preparando e orientando os prefeitos para que eles façam a gestão com eficiência, com qualidade e, acima de tudo, com bons resultados. A entidade, que tem os 141 municípios do Estado filiados, defende o fortalecimento da gestão pública municipal, auxiliando no desenvolvimento de projetos e captação de recursos junto ao Estado e à União. Todas as questões relacionadas à educação, à saúde, a gestão como um todo, facilita você ter essa parceria entre a associação que representa os gestores municipais e o Tribunal de Contas. O Tribunal demanda muito no aspecto de que o Tribunal não é um tribunal no sentido de só fazer o que significa uma fiscalização. Nós podemos agir no sentido de melhorar a qualidade da gestão e, nesse aspecto, dependemos muito dessa parceria com a AMM. E há 40 anos, eram só 49 municípios, como recorda o primeiro presidente da associação, Anildo Lima Barros, um dos homenageados. Fico muito feliz de estar aqui há 40 anos de comemoração dessa associação, porque foi um projeto que nasceu lá há 40 anos atrás e que vingou. Vingou porque hoje é uma instituição respeitada não só no Estado, mas no Brasil todo.